E aí, galera da segunda série? Deixar o restinho da nossa atividade aqui que eu falei pra vocês que ia deixar gravado, ok? Compartilhar a nossa tela aqui pra gente ver as questões. Acho que é isso aqui. Galera, pode tirar dúvida comigo, hein? Ninguém me chamando aí. Só a Manu que me chamou aí. Luiara. Tem que tirar dúvida, hein? Ó, texto 4, que é como a questão 8. A crítica mais recente tem visto com reservas as comparações que somente afinam o indianismo brasileiro romântico pela diapasão, pelo diapasão europeu da romantização das origens nacionais. Como diz Alfredo Bossa, falar sobre o indianismo de Alencar e compará-lo ao de Gonçalves Dias. Segundo lembro crítico, esse Alfredo Bossa aí é um crítico bastante, a gente vê sempre algumas críticas dele. Alfredo Bossa, Monsete Masais, Monsete Masais. Então, o que é que o crítico fala? Segundo lembro crítico, ao índio brasileiro, como elemento nacional, devia caber o papel de rebelde na polarização Brasil-Portugal, colônia-metrópole. Mas o mundo alencariano era conservador e se satisfazia em esgotar seus sentimentos de rebeldia meramente ao julgo colonial. Por isso, o índio de Alencar entra em comunhão com o colonizador. Para Alfredo Bossa, o índio tinha que ser, sim, tinha que frear o avanço dos portugueses. Entende? Ele fala que o índio, o elemento nacional que cabia, que ele tinha que ser um rebelde na polarização Brasil-Portugal. Ele não podia aceitar, assim, de bom gravo, assim, tão facilmente a cultura europeia. É isso que ele fala. Mas o mundo alencariano, ou seja, as obras, né, do Zé de Alencar, faz essa mistura dos dois, né? Essa aceitabilidade de uma forma fácil. Porque é essa mescla da cultura portuguesa com a cultura brasileira. É isso que ele fala. A afirmação o índio de Alencar entra em comunhão com o colonizador pode ser comprovada no romance Iracema. No qual? Qual das alternativas aqui que nos faz, que corrobora essa ideia aí de que o índio de Alencar entra em comunhão com o colonizador? Letra A. O protagonista acaba por se render inteiramente aos hábitos do povo ao qual se integra? A protagonista exerce sobre os indígenas um poder desmesurado? Martins, sua amada, tem uma relação em que esta se sacrifica pelo amor do guerreiro? Sim. A gente sabe que a Iracema ela tinha que se manter virgem pura. A virgem dos lábios de mel ela tinha que se manter virgem pura porque ela era que fazia aquele licor de jurema. E no entanto ela não consegue. Ela se entrega ao Martim e ainda foge com o Martim e vai viver com o Martim que é um guerreiro que luta contra os seus próprios irmãos. Contra o povo da sua tribo. Então, essa relação que o índio entra em comunhão com o colonizador é nessa parte aí. A letra D está falando de Fabiane e a Vitória. Isso é Vida Seca do Cristiano Ramos. E depois a figura da Moreninha. Moreninha é outro romance. O primeiro, aliás. Que é a alternativa C. Beleza? Depois, questão 9. Senhora do Zé Janencar é uma obra representativa do romantismo do romantismo porque apresenta o par romântico para se casar e enfrenta a rivalidade de suas famílias ou personagens masculinos cuja retidão de caráter é sempre inabalável. Não tem retidão de caráter do personagem masculino porque é o... Como é que chama? Fernando Seixas. Letra C. Importantes cenários naturais circunscritos a um ambiente urbano. Cenários naturais. Ambiente urbano. Certo? O protagonista moldado irreversivelmente pela educação e pelo meio social. Não tem isso também. Uma protagonista virtuosa movida sobretudo pelo sentimento amoroso que é a Aurélia. Aurélia Camargo. Ok? Alternativa E. Questão 10. Meu menino está gritando ali. Domingo, bobo. Loucura. Como a questão 10. Olha, nós temos uma pintura do Vermeer. Johannes Vermeer. Um bom pintor da época do romantismo. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O fábio da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem e a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipú, onde campeava sua guerreira tribo, a grande nação tabajara. O pé graça e o inú, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. José de Alencar Iracema. Relativamente ao modo como as personagens femininas são vislumbradas e construídas, tanto na pintura de Vermeer quanto no romance de Alencar, tem-se o seguinte. O que nós temos aí que são características pertinentes? Tanto da pintura de Vermeer quanto desse exceto de Alencar. A pintura apresenta o retrato realista de mulher, ao passo que o exceto retrata a mulher de modo idealizado. pronto, já achei. Não é? A pintura tem o retrato idealizado? Não. Tanto na pintura quanto no fragmento a retrata de mulher se retratar de modo realístico? Não, gente. A Iracema era toda idealizada. Imagina essa Índia que tem o hálito mais perfumado. Ela não tem Colgate. Entende? Lembra que eu já falei? Então, quer que eu te vá. É questão 11 e 12, aí nós temos um trecho do Gaúcho do Zé de Alencar. Como são melancólicas e solenes ao pino do sol as vastas campinas que singem as margens do Uruguai e seus afluentes. A savana se desfralda a perder de vista, ondulando pelas sangres e coxilhas que figuram as flutuações das vagas nesse verde oceano. Mais profunda aparece aqui a solidão e mais pavorosa do que na imensidade dos mares. É o mesmo ermo, porém selado pela imobilidade e como que estupefato ante a majestade do firmamento. Selado pela imobilidade, porque o mar pelo menos tem movimento, né? Raro corta o espaço cheio de luz um pássaro erradio demandando a sombra longe na restinga de mato que borda as ornas de algum arroio. A trecho passa o poudro bravio desgarrado do magote. Ele o que se vai retouçando alegremente babujar a grama do próximo banhado. No seio das... É uma linguagem cheia de... Aliterações e assonâncias, percebe? Repetição de uma consoante. Uma linguagem meio trava, parece um trava-língua. No seio das ondas o nauta sente-se isolado. É o átomo envolto numa dobra do infinito. A âmbula imensa tem só duas faças convexas, o mar e o céu. Mas em ambas a cena é vivaz e palpitante. As ondas se agitam em constante flutuação. Tem uma voz no muro. No firmamento as nuvens cambiam a cada instante ao sopro do vento. anelas uma fisionomia, fisionomia, um gesto. A tela oceânica sempre majestosa e esplêndida ressumbra possante vitalidade. O mesmo pego insondável abismo, o mesmo pego insondável abismo, exubera de força criadora, miríades de animais o povôo que surgem a flor d'água. O pampo ao contrário é o pasmo, o torpor da natureza. O viandante perdido na imensa planície fica mais que isolado, ficou preço. Em torno dele faz-se o vácuo. Súbita parasita invade o espaço que pesa sobre o homem como lívida mortalha. Lavor de jaspe embutido na lâmina azul do céu é a nuvem. O chão semelha a vasta lápida musgosa de extenso pavimento. Por toda parte a imutabilidade, nenhum bafo para que essa natureza palpite, nenhum rumor que simule o balbuciar do deserto. Está fazendo uma comparação da solidão do ermitão que é o viajante nas colinas nesses pampas e do navegante no mar. Está mostrando o que coincide e o que ainda é pior. O narrador utiliza uma comparação com o mar para descrever uma região geográfica que ele chama de aqui. O aqui, então, é essa região geográfica e essa paisagem. assinale a alternativa que resume essa comparação. Qual a alternativa que nós temos que é um epílogo dessa comparação? A região descrita como aqui é assim como o mar um lugar onde o homem se sente solitário. Alternativa B, né gente? No entanto, no mar, além de um imenso vazio, há um conjunto de elementos que dão vida. Como ele fala aqui, a mobilidade do mar dá vida. Agora, aqui, por comparação a sensação de solidão é mais aguda. A única coisa que passa que ele percebe que tem vida é um pássaro. Entende? Não tem nada que movimenta. Não tem árvore balançando com o vento, não tem passarinho cantando, não tem nada. Certo? Então, ele se sente assim num deserto naquela paisagem. Ok? Então, a alternativa que resume a comparação entre o mar e a região geográfica que o narrador chama de aqui é a alternativa B. Ok? questão 12, ainda é sobre esse romance o gaúcho. Qual a alternativa que relaciona corretamente o romance com seu contexto histórico literário? Aí, não, independe do exceto, né? Mas, nós sabemos aí que o romance gaúcho é parte de um outro projeto romântico nacionalista de José de Alencar para mapear o Brasil em seus aspectos geográficos, históricos, míticos, etc. colaborando assim com a construção de uma identidade do país recém-independente. Como eu falei para vocês, o romance regional faz um painel sociocultural daquela região. Ok? Por exemplo, os costumes do gaúcho, cultura, tudo, não é? Social e cultural. Ok? Então, a alternativa A é o que responde a nossa questão aí. Questão 13, está falando sobre o livro, olha. O livro é um exemplo clássico do período romantismo, tendo sido o seu primeiro exemplo brasileiro. Pronto. Você já estudou romantismo com a afim que você sabe. Qual que é o primeiro livro do romantismo das livros? A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Mas aí nós temos mais informações ainda para quem está em dúvida. Compõe o enredo da obra O Heroísmo, O Culto pela Natureza, O Sentimentalismo. Assim, o tema da obra é a fidelidade do amor de infância. Lembra que os dois eram apaixonados desde a infância? Porque o senhor lá fez o casamento simbólico para eles e deu um camarfeu para ele e não sei o que para ela? Nessa obra, o autor apresenta uma expressiva evolução da técnica e estilo romântico que aproxima a narrativa do leitor pela evidência da importância da utilização dos valores morais genuínos presentes na alma humana. O que são esses valores morais genuínos presentes na alma humana? A fidelidade é a palavra que o cara deu para que esse senhor que casou ele para que a menina. Ele só vai casar com a Moreninha, ele fala. Só vai casar-se com a Moreninha depois que ele encontrar aquela menina do casamento que o senhor fez lá simbolicamente e falar com ela não posso mais casar com você porque eu encontrei outra que eu amo mais. Entende? Ok? Mas a peripécia sentimental eis que a peripécia sentimental surge e faz com que aquela menina que está na frente dele ali seja aquela menina do casamento. Que é então a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo é o que nos fala aí. Questão 14. A partir da leitura da obra ou seminarista assinale V ou F. Na obra você vai cair meu filho sossega. Na obra percebe-se que a ação das personagens acontecimentos e o distrito da narrativa converge para o problema religioso o celibato clerical. Isso o menino ele foi ele foi prometido em casamento pra essa menina aí. Ele se prometeu em casamento pra essa menina aí. Mas ela ele tinha ele foi pro seminário. Não é? Então a verdadeira é essa daí. B. O enredo possui características que permitem observar que a tendência que mais prevalece na obra é o romance urbano. Não. Não é o romance urbano. A narrativa segue uma cronologia bem marcante e o tempo se sucede de forma a demonstrar que apesar de todas as tentativas dos pais e dos padres para que o gênio esqueça a margarida o amor do jovem não arrefece. Ou seja ele não diminui. Alternativa certa. Tanto que quando ele volta já padre ele tem uma um encontro amoroso e aí logo depois a menina está doente logo depois a menina morre e ele não consegue se levar sua primeira missa ele fica doida. Ok? Então verdadeiro falso verdadeiro quando o pai de Eugênio decide mentir para o filho que a margarida havia se casado os padres não permitem dar o calor no corpo não teve isso. Olha a arca mamãe Questão 16 Sobre a moreninha de Aquimanual de Macedas nada verdadeiro para os verdadeiros e falso para as alternativas falsas claro né Questão 16 É possível manter-se fiel a um juramento de amor feito no passado diante de uma nova e dolorosa paixão? Esse é o dilema enfrentar pelo protagonista desse romance É isso aí É verdadeiro né O enredo é construído de forma surpreendente o protagonista não se importa de romper com o juramento feito na infância para se dedicar ao novo amor Não, ele não rompe com o juramento Certo? Ele não rompe com esse juramento Então é falso Augusto e Carolina par romântico da obra se conhecem na juventude e sentem uma grande paixão fato esse que contribui para que se casem rapidamente Augusto e Carolina par romandão se conhecem na juventude e sentem uma grande paixão O fato é que contribui para se casarem rapidamente Não, né? Eles não se casam rapidamente na narrativa não Não, falso O desfecho do romance apresenta aos leitores uma resposta surpreendente para o juramento escrito pelo protagonista sua amada Carolina Sim É a tal da peripécia sentimental Eu sou a menina Então essa última é verdadeira Verdadeira e falso Falso e verdadeira Agora leio o trecho de Iracema Iracema Sentindo que se lhe rompia o seio Buscou a margem do rio onde crescia o coqueiro Estreitou-se com a haste da palmeira A dor lacerou suas entranhas Porém logo o choro infantil inundou sua alma de júbilo A jovem mãe orgulhosa de tanta aventura tomou o terno terro filho nos braços e com ele arrojou-se as águas límpidas do rio Depois suspendeu a teta mimosa Seus olhos então o envolviam de tristeza e amor Tu és Moacir o nascido do meu sofrimento Quando chegou ao grande morro das areias viu que o rastro de Martim e Potim seguia ao longo da praia e adivinhou que eles eram partidos para a guerra Sua coração suspirou mas seus olhos secos buscaram o semelhante do filho É isso aí né galera Ela teve filho o marido estava para a guerra Essa aí Essa loucura A questão é a seguinte O que significa O que simboliza no projeto romântico indianas de Alencar o nascimento do filho da Índia Iracema como artinho europeu O Moacir representa o primeiro cearense porque isso daí é a lenda do estado do Ceará Simboliza o sentimento do homem e da cultura brasileira Ok? Essa mistura né Porque tem o pai a mãe né que é uma índia tabajara e que é o ideal a idealização e tem o pai como português o Martim que é pautado na figura do cavaleiro medieval E o pai que representa o cavaleiro medieval né Ele é filho da dor por quê? Porque ele traz essa herança da Teracema que é abandonado a tribo dela os irmãos dela em nome de um capricho amoroso né um capricho pessoal né e por um forasteiro ainda né um estrangeiro um colonizador letra B José de Alencar escreveu romances urbanos regionalistas indianistas históricos que significado tinha essa abrangência temática no projeto literário do autor Ué o projeto literário dele era de mostrar o Brasil na sua grandeza total né mas esses romances todos aí evidencia essa ideia de trazer uma literatura nata né uma literatura assim que mostra as diversas regiões do Brasil completamente brasileira feita por brasileiros sobre solo brasileiro e e falando somente de coisa brasileira né então ela afirma a identidade nacional na época todas essas obras do Zé de Alencar revela esse esse nacionalismo do romantismo né chamado nacionalismo romântico ok depois nós temos aí é a gente fala do Zé de Alencar né assim que mais figura no romantismo ele é o escritor sim que figura em todas as as vertentes do romantismo né urbano histórico regional indianista então coube a ele ao Zé de Alencar assim como se fosse assim esse papel de fundador da literatura ok questão 18 além muito além daquela serra que ainda azul lá no horizonte nasceu Irassema Irassema virgem dos lábios de mel que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talho de palmeira já lemos aí né marca a alternativa que aponta a característica do romantismo presente no fragmento desse romance do Zé de Alencar qual que é a alternativa que tem a característica do romantismo presente nesse fragmento letra A idealização da personagem mediante associação entre aspectos humanos e elementos da natureza o tempo todo Irassema é comparado aos elementos da natureza o tempo todo Irassema é comparado aos elementos da natureza não é? e ela se sobrepõe aos elementos olha o seu cabelo é mais longo que o talho da palmeira e o favo da jatina não é doce como seu sorriso quer dizer que o sorriso dela é mais doce nem a baunilha recente no bosta como seu árbitro perfumado entendido? galera grande beijo boa prova amanhã nossa prova tá fácil tá? só de coisinha que nós trabalhamos em sala mesmo que eu corrigi com vocês mas se quiser tirar dúvida comigo até 11h50 ainda pode tá bom? beijo beijo fica com Deus tchau tchau e aí mamãe? já acabou né? acabei meu filho tá bom tchau tchau tchau